Módulo Huricane 4.160, esse módulo aqui está sem som. Quando eu liguei esse módulo, percebi que o LED não estava acendendo. Pensei que fosse problema na fonte. Fui medir aqui a alimentação no circuito integrado, e eu tenho aí a tensão de 11 volts. Então, o circuito integrado está sendo alimentado. Fui ver aqui no gate dos transistores para ver se estava oscilando, tem 4 volts. Então, está certo. Como eu vi que tinha a tensão aqui no gate, fui medir a tensão no secundário, na saída da fonte. Coloquei aqui nos transistores, então eu tenho aí 24 volts e 24 volts negativos. Então, a fonte está trabalhando direitinho, está com as tensões corretas. Quando eu fui medir a tensão na base dos transistores, dos amplificadores, aqui eu tenho o 0,4. Está certo. Quando eu fui medir aqui a tensão no outro transistor, também eu tenho o 0,4. Vocês perceberam que os dois é positivo. Eu teria que ter 0,4 positivo e 0,4 negativo. Então, aqui já tem alguma coisa estranha. Quando eu fui medir no outro canal, também estava a mesma coisa, 0,4 e 0,4 positivos. E deste lado, também, todos os canais estão com a mesma tensão na base. Então, é um defeito comum para todos os canais. Se eu tivesse uma tensão alterada somente em um canal, somente esse canal estaria com defeito, não os outros. Como eu estou com um defeito comum para os quatro canais, pode ser problema de alimentação. Esse módulo aqui tem uma tensão de 15 volts positiva e 15 volts negativa, que alimenta aqui os seis de entrada e também alimenta aqui os transistores de entrada dos amplificadores. Quando eu fui medir essas tensões, vou medir aqui neste resistor, estes dois resistores são responsáveis por esta tensão. Então, neste resistor aqui eu tenho os 16 volts negativos, está ok. Quando eu fui medir aqui neste outro resistor, eu não tenho os 15 volts, que era para ter 15 volts positivo. Então, eu tenho aqui, na sua entrada eu tenho 24, na sua saída eu não tenho tensão nenhuma. E já aqui, já dá para perceber a cor do resistor. Já estão aqui, diferentes. Este resistor aqui está aquecendo demais. O que isso significa? Que o resistor ainda está bom, ele não queimou. Quando o resistor queima, ele não esquenta. Este aqui está esquentando demais, que até derrete, aí cola quente. Este outro aqui, ele não está aquecendo tanto. Então, por que este diodo aqui está aquecendo? Porque tem alguma coisa na sua saída, na alimentação aqui, na linha deste resistor, que está em curto. E, geralmente, nesses módulos, o que entra em curto é o diodo zener de 15 volts. Então, aqui, este zener aqui é o zener da tensão negativa. Eu estou aqui com a tensão negativa de 16 volts. E este outro zener é da linha do positivo. Então, eu meço aqui neste diodo, eu não tenho tensão. Então, com essa tensão de 16 volts, ela parou. Aí, deu problema igual nos quatro canais. Porque esta tensão aqui, ela não tem. Então, aqui, eu vou desligar. Desliguei a alimentação do módulo e vou medir aqui a continuidade do diodo zener. Quando eu fui testá-lo, olha só, aqui ele dá, quando eu inverto as provas, também ele dá continuidade. Ele era só para dar continuidade de um lado. Então, aqui, o diodo zener, ele está em curto. Tem que ser trocado um diodo zener de 15 volts. Já tem aqui um diodo para substituir. Um diodo aqui, um pouco mais forte, é de 1 watt. Este aqui, um mais fininho, é de meio watt. Então, é sempre bom colocar um diodo aqui de 1 watt. Ele é mais forte, pessoal. Vai demorar mais para aquele, mas ele vai aguentar mais o tranco. Este resistor aqui, por ele estar aquecido, pode ser que ele tenha alterado o seu valor. É um resistor de 180R, marrom, cinza e marrom. Como eu não tenho outro de 180R, eu vou colocar dois iguais de 270R. Aqui é importante que os dois resistores sejam iguais. Nunca pode colocar um resistor maior e um resistor menor. Por exemplo, colocar um de 270 e um de 180. E vai desbalancear a tensão dos 15 volts. E como este aqui é um valor próximo, eu posso estar substituindo. Estou substituindo para um valor mais elevado. Nunca pode substituir também por um valor menor, senão ele pode aqui forçar o diodo zener. E o diodo zener vira a queimar novamente. Então, vamos lá. Vou trocar aqui estes dois resistores e trocar aqui o diodo zener e já volto mostrando o módulo funcionando. Então, aqui já troquei o diodo que estava em curto. Troquei os dois resistores. Agora vamos medir aqui as tensões novamente. Aqui, 14 volts, o diodo que estava em curto. 14 volts, que é o mesmo aqui do resistor, 14 volts do positivo. E aqui, 15 volts negativo. E agora sim, as tensões da base, 0,5 negativo e 0,5 positivo estão corretas. E está aqui o módulo já funcionando. Então, o problema deste módulo aí era a limitação aqui da entrada. Caixa de som Meteoro 100 GS. Saída de áudio, ela está estourada. Antes de trocar saída, vamos ver se os alto-falantes estão bons. Vou jogar aqui um áudio. E parece que estão normais, estão bons. Aqui a caixa já está aberta. Vamos dar uma olhadinha aí que saída que é essa. Provavelmente aí pode ser a TDA 7294. A saída que eu já suspeitava que é muito utilizada aí nessas caixas Meteoro. Então, já estou aqui com uma nova, pessoal. Vamos fazer aí a sua troca. Para facilitar aqui, eu quebro a saída, fica mais fácil tirar. Aí eu tiro terminal por terminal. Fica mais fácil do que sugar. Vou passar só todos os terminais. Se eu ficar, ó, tiro um por um. Já dá uma agilizada aí no trabalho. Aqui com o circuito integrado já trocado, pessoal. Antes de montar, vamos testar aí para ver se está tudo em ordem. Então, eu vou deixar uma dica aqui. Nós vamos deixar aqui, ó, a chave em 220. Para quê? Para a tensão do transformador cair pela metade. Se tiver algum problema aqui, ó, dá tempo da gente resolver. E o que eu vou fazer? Antes de ligar o alto-falante, eu vou medir aqui na saída para ver se está tudo ok. Caso tenha algum problema com o CI, ele pode mandar a tensão para o alto-falante. Você pode até queimar o seu alto-falante. Então, aqui, antes de ligar em 110, eu faço um pré-teste aqui, ligando ela em 220, para ver se está aí funcionando direitinho. Então, eu estou colocando ali, ó, coloquei aqui a referência do multímetro no GND. Vamos medir ali na saída do alto-falante. Então, eu vou ligar aqui, ó. E, importante aqui, sempre com uma lâmpada em série. Toda vez que eu for fazer conserto de um circuito, de uma caixa, de um amplificador, ligar a tomada com uma lâmpada em série. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou ligar. Liguei, ó. Não tenho tensão nenhuma no alto-falante. Então, já é um bom sinal. O LED está aceso. Qual a tensão que ela está tendo aí em 220? Eu tenho em 14 volts positivo. E tenho aqui... Isso aqui é a linha negativa, ó. 13 volts negativo. Então, aqui, agora, eu posso estar ligando. Aqui, eu vou ligar a caixa aqui, ó. No alto-falante. E aqui, já dá para ter uma ideia. Em 220. Então, eu vou colocar aqui, ó. Está amplificando, ó. Está. Meu pré-teste aí. Está tudo em ordem. Agora, eu posso estar ligando aí a chave em 110. Aí, com menos receio de dar algum problema. Certo, pessoal? Agora, eu sei que está funcionando. Vou montar a caixa no lugar. Porque sei aqui, ó. Ele esquenta para dedéu aí sem dissipador. Não pode ficar muito tempo ligado. Então, vou montar aqui, pessoal. Depois, eu volto aí e mostro as tensões para vocês. Prontinho. Aqui, eu já montei o circuito integrado no dissipador. Lembrando que tem que usar aqui um isolante. Uma mica. Esse circuito integrado, ele não pode encostar na carcaça do circuito. A tensão desse amplificador é por volta de 30 volts. Então, aqui eu marquei 32 volts positivos e 32 negativos. Vamos medir aqui. Vou pegar aqui, ó. Nesse jumper. 32 volts positivos. Nesse outro jumper, 32 volts negativos. Alimentação aqui da entrada integrada, feita aqui por esses dois reguladores. Então, está aqui, olha, esses diodos. 14.8. Negativo. E aqui, 14.9. Seria para ser 15 volts, pessoal. E aqui, a tensão positiva. O amplificador já está funcionando, ó. Belezinha. Já deixei ligado aqui. O circuito integrado aqui, ele dá uma aquecidinha legal. O alumínio dele já é preso aqui, pessoal. Toda a carcaça aqui, ela é de alumínio. Vou aumentar aqui para ver quanto cai. Deixar aqui na linha positiva. Cai pouca coisa, cai uns três outros ali. Segura bem aqui o transformador, ó. Então, vou deixar aí essas tensões. Caso você pegue uma dessas, você não fica perdido. Mas é um amplificador muito simples, pessoal. Que não tem muito segredo. Queima mais aqui mesmo. É esse circuito integrado. E é isso aí, pessoal. Caixa amplificada. Consertada. Fonte Stetson, 200 amperes. Essa fonte aqui, ela não está funcionando nada. Não tem tensão nenhuma aqui nos 12 volts. Porém, quando a gente liga ela, o LED de proteção, ele acende. Mas ele acende bem fraquinho. Isso já é uma dica do problema no que pode estar acontecendo. Então, quando eu fui medir aqui as tensões, eu medir as tensões aqui do primário. Então, vou pegar aqui a minha referência dessa fonte. Vou pegar aqui nesse diodo, que é o GND, que é o 0 volts. Quando eu fui fazer aqui as medições, então ela está tendo a tensão. Está tendo a tensão aqui na entrada. 150 volts. Eu estou ligando com uma lâmpada em série. E quando eu fui medir aqui a tensão nessa fonte. Então, vou pegar aqui, ó. Desse diodo D33. Eu tenho apenas 3,9 volts. Aqui das duas, uma. Essa fonte pode estar ruim. E a tensão está baixa. Ou tem alguma coisa no circuito que está derrubando essa tensão. Essa fonte aqui irá para ter 15 volts. Como eu tenho apenas 4 volts. Alguma coisa pode estar derrubando. Ou o CI pode estar ruim. Por que eu falei do LED aí que ele está fraquinho? Você pegar uma dessa aqui com o LED fraquinho. O LED está ali, ó. Porque essa tensão está baixa. O LED ele acende fraco. Já é um indício que a fonte está baixa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma lâmpada. Vou pegar uma lâmpada de 12 volts. 7 watts. E vou ligar aqui. Pegar uma tensão e vou ligar. Aqui no circuito. E vamos ver aí o que vai acontecer, pessoal. Aí, através dessa lâmpada, a gente vai saber. Se tem alguma coisa roubando corrente. Ou se o CI aqui está ruim. Então, vamos lá fazer esse teste. Então, aqui eu vou estar pegando a minha fonte. Vou estar utilizando 12 volts mesmo. O negativo da minha fonte. Vou colocar aqui, ó. No negativo da fonte. No diodo. Vou pegar uma lâmpada de 12 volts. Em série. Estou colocando aqui a minha lâmpada. E a outra ponta da lâmpada. Eu vou estar testando no circuito. Então, vou estar jogando aqui 12 volts. Para alimentar aqui. Aqui o oscilador. Através da lâmpada. Então, vamos lá. Vou colocar no diodo. Quando eu coloco ali no diodo. A lâmpada acende. O que isso significa? Que tem alguma coisa roubando corrente. Alguma coisa aqui está ruim. Então, aqui pessoal. O que esse circuito alimenta? Ele alimenta o SG3524. E também alimenta o drive. Mas eu estou... Torcendo para que seja o SG aqui com ele. Se eu jogar uma tensão direta. Se eu pegar uma tensão e jogar diretamente aqui. O componente que estiver em curto. Ele vai... Provavelmente ele vai estourar. Estou suspeitando que seja o SG. Então, vou soltar ele. E vou fazer o teste novamente. Se for o SG. Eu já tenho outro aqui para fazer a troca. Então, aqui eu vou tirar o SG. E vou colocar novamente a lâmpada em série. Tirei o circuito integrado. Fui testar novamente. Fui colocar ali no diodo. E olha só. E a lâmpada acendeu. Então, curto não é o circuito integrado. Vou soltar esse diodinho aqui. Esse D33 aqui. Para ver. Então, olha lá. Vou soltar o diodo. Já tirei o diodo. O diodo está aqui. Vamos colocar aí minha lâmpada. Para alimentar o circuito novamente. Então, está aí. Quando eu coloco ali onde o diodo estava. A lâmpada não acende mais. Quando eu coloco aqui no negativo. A lâmpada acende. Então, aqui o diodo está ruim. Como esse diodo aqui está em paralelo com a fonte. Provavelmente deve ser um diodo Zenner. Esse negócio aí. Então, vamos testar ele aqui. Para ver se ele dá continuidade. Deu aqui. Olha. Está com uma fuga. Então, esse diodo aí estava matando aqui. A fonte. Provavelmente pode ser que seja um diodo Zenner. De 15 volts. Vou ligar aqui. A fonte. Sem diodo. E sem isso. Para vocês verem. A tensão que vai dar aqui agora. Então, está aí. 13.6 volts. Muito provavelmente. Aqui deve ser um Zenner de 15 volts. Então, vou colocar o CI. E um Zenner de 15 volts. Aí no lugar. Aí é um Zenner, pessoal. Porque tem um sinal. Um Z aí, ó. Está vendo? Esse Z aí é Zenner. Já coloquei de volta aí o CI e o diodo Zenner. Vou deixar aí na foto. Coloquei o diodo Zenner de 15 volts. Vou medir aqui a tensão para vocês. Ela está em 220 volts. Aumentar aqui a escala. 317 volts. E aqui na fonte. 13.5. Então, está aí. O problema era só o diodo Zenner mesmo. Aqui a lâmpada 12 volts. Funcionando. Belezinha. Então, está aí. Fonte consertada. Rádio Pioneer MVH-98. Esse rádio aqui, ele não está ligando. Mas olha só o estado desse rádio. Está bem corroído. Pelo jeito aqui, ele entrou água. A tampa aqui, olha só o estado. Está bem. Aí, pegou a água. Pelo jeito, tem vários lugares. Então, eu vou dar uma limpada aqui. Será que vai resolver, pessoal? Então, vocês ficam no aguardo. Eu vou deixar aqui como surpresa no final do vídeo. Então, vocês vão estar assistindo aí os outros vídeos. E esse aqui, eu vou deixar para o final. Será que vai funcionar ou não depois de uma limpeza? Então, é isso aí até o final. E aí, pessoal? Voltando aqui ao rádio Pioneer. Será que deu salvação? Será que todo aquele Zenab lá, será que estragou ou não o rádio? Vou deixar aqui uma foto para vocês verem. Literalmente, eu dei um banho nele. Coloquei debaixo de água. Esfreguei. Deixei limpinho. Passei um álcool isopropílico. Será que funcionou ou não? Vamos lá ver. Vou ligar aqui a minha fonte. Funcionou ou não funcionou, hein? Voilá! A rádio funcionou. Esse aqui foi uma sorte do dono, hein? A rádio está funcionando ok. Não deu problema. Então, está aí, ó. A rádio foi salva. Teve sorte. O dono desse rádio, por isso que ele tomou um banho aí. E o rádio está funcionando novamente. Às vezes, parece tão feio, pessoal, que a gente pensa que não vai consertar. E, às vezes, é só um negocinho que a gente não consegue consertar. Então, às vezes, o que parece ser ruim não é. Certo? Então, está aí esse vídeo aí do rádio Pioneer Salvo. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou aí da modalidade, deixa aí nos comentários. Top 10 Concertos. Certo, pessoal. Se você gostou, deixa aí o seu joinha no meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Para você estar recebendo aí mais dicas de concerto e de eletrônico. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado. Caixa Amplificada Ataque. Aqui eu já desmontei a caixa. Ela está fazendo um barulhinho aqui, ó. Neste relê. Não sei se dá para vocês ouvirem, ó. Está vendo esse relê? Ele está oscilando. Por quê? Porque pode estar escapando rede CA, energia CA. Aí, quando eu bati aqui nessa placa, ela parava. Então, pelo que me parece, é mau contato aqui, ó, nos eletrolíticos. Os capacitores eletrolíticos, está vendo? Está com a solda rachada. Então, aqui eu vou refazer a solda aí dessa placa da fonte. Vamos ver aí se para esse problema aí do relê vibrando. Aqui já resoldei a placa da fonte inteira. Como eu vi que a solda já estava um pouquinho fraca. Aí, resolvi também soldar o circuito todo. Aqui, ó. Esse amplificador. Passei solda em todos os pontos. Aqui também, ó. Deu um talento legal aí. Aí, para não dar nenhum tipo de problema, né, pessoal? Questão de mau contato. Aí, já resolve. Essa placa aqui, ó. Tem solda dos dois lados. Então, essa aqui é mais reforçada. Tem componentes pra caramba aqui. Esse é uma... Algum filtro, né? Filtro de médios. O relêzinho que está aqui, ó. Que vibrava. Esse relê aqui, provavelmente, ele corta o áudio. Então, já resoldei. Já vou limpar também. Passar um álcool isopropílico aqui nos encaixes. Pra sanar qualquer tipo aí de mau contato. Novamente. Essa caixa aqui, eu já coloquei um vídeo. Dela aí, uns tempos atrás. Uns quatro, três anos atrás. Eu tenho um vídeo dessa caixa aí no meu canal. Vou mostrar mais uma coisinha aqui. Olha só o sensor de temperatura desta caixa. Eu nunca vi. Aqui os caras não economizaram. Colocaram um LM35 com o sensor de temperatura. Esse sensorzinho que está aqui ligado nesse conector. Ele vem aqui, ó. Num 6zinho comparador. Ele controla aí o cooler. E também controla o relê. Esse relêzinho também é controlado aqui por este CI. É só uma curiosidade aí. Porque é bem feitinho aqui este amplificador. Então, aqui já está tudo ressoldadinho. Agora, vamos terminar aí de montar a caixa. Então, aqui já terminei de fechar. Está funcionando. Estou testando antes de fechar. Temos aqui uma placa também. Um capacitor. Tem até uma lâmpada aqui que vai para o alto-falante. Bem interessante essa lâmpada aqui. E aqui, pessoal. Como é uma caixa amplificada, ela vibra muito. Por isso que pode ter mais possibilidade de ter mau contato aí pela vibração dos componentes. E aqui, esse transistor aqui. Outro fato interessante é aguentar 80 volts. Esses transistores é o mesmo do módulo. Tem aqui uma alimentação de 80 volts. Bem fortinho aí estes transistores. Então, está aí caixinha montada, toda ressoldada. Mau contato, pessoal. Ressolda tudo para não ter problema. Certo? Então, está aí caixa de médio e agudo aí consertada. Módulo taramps ou qualquer outro módulo digital. No caso, este aqui, ele liga normal. Funciona tudo direitinho. Peguei e desliguei novamente. Faz todo o processo. Fonte está boa. Tem tensão na fonte. Porém, não tem áudio na saída. Você coloca o áudio aqui. Ele está ligando certinho. Tem tensão certinho. E não tem áudio na saída. Esse defeito aqui é o mais comum que pode acontecer em modos digitais. É quebrar a bobina. No caso deste daqui, a bobina é muito grande. Vou desligar ele. Então, aqui a vibração ajuda a quebrar o terminal da bobina. Então, o que eu faço? Descarrego. Pega aqui minhas duas lâmpadas de micro-ondas. Vou descarregar. É um teste muito simples aí para ver se é bobina ou não. Então, aqui eu descarrego a tensão do capacitor. Está lá. A lâmpada apagou. Aqui já está descarregado. Vamos ver aqui a tensão. Está aí. 15 volts. Já não tem tanto perigo de testar. Vou pegar o multímetro de continuidade aqui, com a escala de buzzer. O que eu vou fazer? Teste simples. Esses módulos taramps, aqui o par, é esses dois transistores. Esse aqui é um canal. Está vendo, pessoal? E o outro canal, é esses dois transistores. São separados. Não é... Esse aqui não é um canal e nem esse. Então, é um transistor aqui e um transistor aqui. Que aqui entra o positivo, nesses dois transistores. E aqui entra o negativo, nesses dois transistores. Então, teste rápido aqui. Vou pegar aqui do... Vou colocar aqui nessa saída. Vou colocar nesse terminal, nesse transistor. Está pitando. Então, está passando continuidade. Que dá saída, passa pela bobina e vem aqui no transistor. Esse transistor aqui, ele dá com esse. Que é o meio deste aqui. Está vendo? É a saída. Então, esse terminal e esse aqui do meio, é um canal. Agora, esse outro canal, é esse outro transistor. Então, eu coloco aqui. Mudo ali a ponteira. Pego desse canal, dessa saída. Coloco aqui, ó. Nesse terminal deste transistor. Está pitando? Olha só. Coloca aqui e não apita. Está vendo, pessoal? Então, está interrompido. A bobina aqui, ó. Está quebrada, porque não está dando continuidade. Se eu pegar desse terminal e do meio deste, eu tenho continuidade. Está vendo? Que esse aqui é... Esses dois terminais. Eles vão aqui para a bobina. Então, como não tem continuidade, ó. Nem aqui. Nem aqui. Essa bobina aqui, ela quebrou seus contatos. Ela quebrou. Não dá para ver aqui por cima. Então, aqui tem que desmontar. Não dá para ver. Eu mexo aqui, ó. Já mexi aqui, ó. Não apita. Não dá continuidade. Então, vamos abrir aí. E ver o que aconteceu aqui por baixo. Aqui, ó. Já por baixo da placa, já dá para ver aqui um terminal. Aí da bobina. Que está rachado. Isso acontece demais nesses módulos digitais. Eles quebram ou solta a solda. No caso desse aqui, parece que só soltou aqui a solda. Está vendo, pessoal? Vamos refazer aí a solda. Vamos testar aí para vocês verem novamente. Aqui já refiz as soldas nas bobinas. Vou deixar aqui uma foto. Refiz os quatro terminais. E também já reforcei aqui do lado de cima. Então, está aí o módulo funcionando. O defeito muito comum aí é esse, pessoal. O módulo digital. As bobinas, devido aqui a vibração. Elas quebram ou a solda e racha. E fica sem o áudio. Apesar de ligar tudo certinho. Então, é isso aí. Tarampes consertado. Rádio DVD Lennox. O defeito desse rádio é o DVD. Está tocando normal aqui. De repente, ele passa para o rádio. Quer ver? Vou dar aqui uma batidinha. Ele já vai sair do DVD e vai entrar no rádio. Olha só. Então, o toquinho aqui. Está vendo, pessoal? Ele já saiu do DVD e foi para o rádio. Se eu tirar o DVD novamente. Tirar aqui o DVD. Vou colocar ele aqui. Ele nem vai tocar. Vamos ver se vai tocar. Coloca o DVD. Ele já passa para o rádio. Está vendo? Esse defeitinho. E às vezes também. Você vai mudar aqui. Vou mudar aqui no source. Ele não entra o DVD. Olha lá. Ele fica alterando. Está vendo? Ele está meio doido. E às vezes eu aperto aqui. Ele não entra. Porque ele não está reconhecendo que o CD está ali dentro. O que pode acontecer aqui? O que pode estar ocorrendo nesse problema? Provavelmente, pessoal. Pode ser mau contato. Aqui nessa chave aqui. Quando a gente coloca o CD. Ele aciona uma chavinha. Então, pode ser que essa chave aí. Ela esteja com problema. Para a gente descobrir aí. Se a chave está ruim, pessoal. É muito simples. A gente coloca o osciloscópio. Para ver se tem ruído. Na linha dessa chave. Então, vamos lá. Vamos colocar o osciloscópio aí. Vamos ver o que acontece. Aqui com a mecânica já levantada. Nós temos aqui a chave. Quando a gente coloca o CD. Ele aciona esta chave. Como essa chave está ligada no negativo. Então, ela é para fechar o negativo. Se eu colocar ali. Aqui no negativo. O osciloscópio não acusa nada. E se eu colocar aqui na sua saída. Está vendo, pessoal? Não era para ter tensão nenhuma. Porque a chave era para estar fechando. Então, aqui o osciloscópio também. Ele é muito útil. Para verificar ruído na chave. Olha só essas interferências. Está vendo? Qualquer mexidinha que eu dou aqui. Interfere. Então, está girando esse ruído. E o rádio fica meio doido. Ele não sabe se o CD está ali dentro ou não. Então, aqui a chave. Ela está aí. Provavelmente está suja. Então, se nós limparmos essa chave. Está vendo o ruído que ele fica mandando. A gente bate aqui. E gera um ruído. Se a gente limpar essa chave. Esse problema. Ele é facilmente resolvido. Vou colocar aqui no flat. E a gente pode confundir a chave. Porque, às vezes, os flats racham. Então, está aqui. Se eu pegar aqui. Se eu mexer aqui no flat. E não der nenhum ruído. O flat está ok. Mas, como eu mexo aqui em cima na chave. Olha o ruído que está gerando. Então, aqui com certeza. É a chave que está ruim. Então, é só pegar ali e dar um pinguinho de álcool isopropílico. Que esse problema já é resolvido. Aqui eu tirei a mecânica. Agora, vou pingar aqui um pouco de álcool isopropílico. Só uma gotinha de nada. É que dá uma mexida. Para o álcool entrar lá dentro. E já é o suficiente, pessoal. Para fazer a limpeza da chave. Somente isso aqui. Já resolve aí o problema. Agora, com a chave já limpa. Vamos testar novamente. Estou colocando aqui no negativo. Certo. Agora, vou colocar na saída da chave. Já não tem mais tensão nenhuma. Porque a chave. Ela não estava dando contato. E estava dando tensão. Então, estou colocando ali na saída. Agora, cutuco. Está vendo, pessoal? Já não tem mais aquilo ruído. Já não gera ruído. Agora, entende que o CD está dentro do rádio. Ele vai funcionar normal. Então, está aí. DVD Lennox consertado. Tela de teto. Essa tela aqui. Ela estourou aqui o cabo. O chicote. Vou ver se eu faço outro chicote. Só vou tirar esse daqui. Ela estourou aí. Perdeu a imagem. Perdeu a alimentação. Então, vou cortar aqui. E vou fazer aí. Um outro chicote. Emendando os fios aqui. E aqui dentro da TV. Então, vamos lá, pessoal. Depois eu mostro para vocês. Aqui já com os fios descascados. Aqui eu puxei um para cada fio. Respeitando aqui as cores. Aí facilita bastante. Aqui a malha. Pessoal, olha só. Esse fio, ele é fininho. Ele tem ainda blindagem. Ele tem o fio de dentro. E a malha. Está vendo? Essas malhas aqui. Elas são todas interligadas. Então, eu só vou colocar um fio para cá. Esses cabos aqui são coloridos. Eu tirei de um cabo manga. Está vendo, pessoal? Bem útil isso aqui. Aqui tem várias cores. E aqui é o outro cabo que eu vou fazer a emenda. Então, está aqui o fiozinho verde, fiozinho branco, preto, amarelo, laranja, vermelho. Tudo separadinho aqui, ó. Vou pegar, colocar aqui um espaguetinho. Para passar aqui por dentro. E interligar ali no outro ponto. Aqui nesse cabo. Que é o cabo aqui da saída de vídeo. Que vai lá para o rádio. Certo, pessoal? É só ir aqui colocar uns espaguetinhos finos, né? Colocar um espaguetinho fino aqui agora. Passar para o outro lado. E já mostra aí para vocês novamente. Eu já terminei a ligação. Coloquei aqui um espaguete. Fio os fios por dentro. Está aqui todos isolados. Vim aqui com espaguetinho. Cortei aqui este outro fio. E fiz aqui a emenda com as respectivas cores. Aqui a malha. Eu juntei as malhas de todos eles. Coloquei só um fio aqui. E aqui também. Mesma coisa. Liguei o fiozinho marrom aqui nas malhas. Então está aí o chicotinho novo, trocado. Olha só o chicote antigo. O chicote que estava aí que quebrou. O estado que ficou o chicote. Vou deixar aqui a telinha funcionando. Para vocês verem. Está aqui o chicotinho. Esse aqui é o gato que vai lá no carro. O pessoal está zeradinho. O chicote novo aí. No monitor de teto. Olha só. Multimídia e-tec. Essa multimídia aqui. Ela não está ligando. Porque o seu regulador de 5 volts. Ele queimou. Então está lá. O XL4003. Ele está torrado. Não tem alimentação de 5 volts. Esse CI. Ele só vende na China. Aí com a entrega bem demorada. Então o que que você pode estar fazendo. Você pode estar colocando esses módulos. De 12 para 5 volts. São baratinhos e são fortes. Aqui no caso. Como eu estou com pressa. Eu tirei esse aqui de um rádio. Cortei. Peguei um rádio. Cortei. Sua fonte de 5 volts. Então eu vou estar ligando aqui. Aqui não tem segredo pessoal. Você liga a entrada 12 volts. Negativo. E a saída de 5 volts. Liga aqui na bobina. Aí já dá para fazer o rádio funcionar. Certo aqui. Você já comprar. Aqui ó. Se não tiver pressa. Já comprar aqui em 5 unidades. 10 unidades. Sai mais barato. E já deixar guardado. Mas como eu não tenho. Agora no momento. Vou estar fazendo aí. Essa adaptação. Colocando aqui. Essa fonte de 5 volts. Então vou fazer aí a adaptação. Já volto mostrando para vocês. Aqui eu tirei o circuito integrado. Também tirei a bobina. E testar aí para ver se tem alguma coisa mais. Mais ruim. Esse diodo aqui. Que fica na saída do CI. Também está em curto. Então aqui no caso. Se você fosse trocar o CI. Também teria que trocar o diodo. Já vai ficar um pouco mais complicado. Então a vantagem de se trocar. A fonte inteira por um módulo. Você pode estar comprando um módulo de 5 volts. Ou com este aqui. Que ele já vem completo. Já tem aqui o diodinho. Aí fica mais simples. Você já liga os 5 volts aqui. No caso eu tirei a bobina. Vou ligar aqui na saída da bobina. Para alimentar os 5 volts. Aqui já ia ficar um pouco mais complicado pessoal. Também você já ia ter que adquirir um diodo. Para poder estar arrumando aí essa fonte. Então vamos lá colocar o nosso módulo. E já instalei a minha fonte. Antes de montar vou fazer um teste. Também tem outra coisa. Tem aqui o fio do stand-by. Esse fiozinho aqui ele vai na base de um transistor. Quando vem a tensão positiva. O CI liga. Então eu verifiquei aqui que no pino 4 do CI original. Vinha uma tensão quando eu conectava o ACC. Então aproveitei essa tensão. E liguei o meu stand-by da minha placa. Então aqui eu estou sem a alimentação. Quando eu colocar aqui o meu ACC. Quando eu ligar o ACC. A placa ela liga. Então está aí. 5 volts certinho. O stand-by. Eu vou tirar o ACC. Ela passa um tempinho e já desliga. Então está funcionando direitinho a tensão. Está ligando e desligando. Então agora é só terminar de montar aí. Coloquei. Veio 5 volts. Beleza. Tudo certinho. Aqui eu já fixei a fonte. Furei aqui a placa. Coloquei um parafuso para prender. Coloquei um thermal pad ali atrás. Para ajudar na dissipação do calor. Thermal pad é essa borrachinha aqui. Então vamos ver aqui o nosso 5 volts. Está aí certinho. 5 volts cravados. E o rádio já está funcionando. Belezinha. Joia, joia. Aqui eu vou tirar o meu ACC. Para vocês verem. Quando eu tiro aqui o meu ACC. Aí o rádio ele desliga. Desliga aí os 5 volts. Para não consumir. Ficar consumindo energia. Quando o rádio estiver desligado. Então é isso aí pessoal. Minha adaptação aí. Com a minha fonte de 5 volts. Fonte usina 120 amperes. Essa fonte ela não está tendo nenhuma tensão aqui na saída. Não está funcionando nada. O ledinho aqui está acendendo. Então eu começo verificando aqui. Os capacitores eletrolíticos. Eu tenho 280 volts. Até aqui está ok. Fusivo está ok. E os transistores não estão em curto. Próximo passo é verificar aqui a tensão. Se tem aqui os 30 volts. Que alimenta o regulador 7815. Então eu tenho aqui o capacitor. Tem aqui o diodo. E aqui eu tenho. A entrada do nosso regulador. Que é para mim ter. 30 volts. Se eu colocar aqui no capacitor. Não tenho tensão nenhuma. Então alguma coisa aqui está com problema. Então eu vou desligar. Vou descarregar. Descarreguei aqui os capacitores. Vou medir a continuidade. Ver se tem alguma coisa em curto. O que pode estar em curto? O 78 pode estar em curto. Ou os diodos zeneres. Aqui no caso tem dois diodos zeneres de 30 volts em paralelo. Então se eu colocar aqui na fonte. Olha. Eu não tenho um curto. Um curto total. Então em curto em curto não tem nada. O que eu vou fazer aqui pessoal? Ou pode ser o diodo zener. Ou pode ser o regulador. Então eu vou tirar o regulador. E vou ligar novamente. Já tirei o regulador 7815. Agora vamos medir aqui a tensão. Vamos ver se vai dar tensão ou não pessoal. A gente vai descobrir o que está comendo essa tensão. Então vou colocar aqui no capacitor. Vou ligar primeiro. Liguei. O ladinho está aceso aqui. Vou medir aqui de novo. Eita olha só. 67 volts. Desliguei. Tirei da tomada. O que acontece aqui? Por que tem 67 volts? Porque os diodos zeneres. Eles estão abertos. E o regulador está em curto. Então eu descobri duas coisas. O regulador estava matando a tensão. O regulador está ruim. E o diodo aqui está aberto. Porque ele não está segurando a tensão aí de 30 volts. Então vou colocar aqui um diodo por cima mesmo de 30 volts. Como não tenho diodo de 30. Vou colocar dois de 15. Viu pessoal? Uma dica aí. Se você não tiver. Você pode somar os diodos zeneres. Para fazer o valor certo. Já coloquei dois diodos zeneres de 15 volts em série. Para fazer um de 30. Vou colocar aqui na entrada do transistor. Vamos ligar aí. Vocês vão ver a tensão. Vamos ver agora a tensão que vai dar. Estava dando aí 60 volts. Agora está ok. Está dando 29 volts. Que é a tensão dos dois zeneres somados. Dois zeneres de 15 volts somados. Agora a tensão aqui está correta. Vou colocar um regulador de 15 volts. Colocar outro regulador. E vamos ligar aí. Para ver o que acontece. Né pessoal? Se ela funciona ou não. Então vamos ver a tensão aí. Novamente pessoal. Coloquei o regulador por cima. Para a gente fazer os nossos testes. Vou colocar aqui na sua saída. Vou colocar aqui na tomada. Então a tensão. Ela vai subindo aí devagarzinho. Tal. 14 volts. 14,5. A tensão está ok. Já acendeu o LED ali. Então a fonte aí provavelmente já está funcionando. Agora vou medir aqui na sua entrada. Eu estou apenas com 15 volts. Por que que eu não estou com meus 30 volts? Era para ter 30 volts aí mais ou menos. Certo pessoal? Essa fonte aqui. Ela está com um automático ruim. Ela não faz barulho do relíquio. Quando a gente liga em 110. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um gato aqui no relí. Então vou desligar. Vou descarregar aqui. Deu um clarão aí da minha lâmpada. Pessoal. Esse automático. Ele só está aí para... Caso você use uma tensão em 110. E ligue em 220. E ele vai fazer o automático. Você só usa em 110. Esse automático aqui não serve para nada. Então eu vou dar um gato aqui. Eu vou dar um curto no contato do relí. Aqui ó. Deu um curto aqui no contato do relí. Certo? Se a pessoa for utilizar somente em 110. Pode dar um curto aqui. Vai funcionar normal. Isso aqui é só para fazer o automático. Isso aí não interfere na fonte. Então vamos lá. Vamos ligar aqui de novo. Aqui eu jampiei o contato do relí. Vou colocar aqui na saída do circuito integrado ali do regulador. Então vamos ligar aí pessoal. 14.9. Eu já aumento um pouquinho. O LED acendeu. Vou ver aqui na sua entrada. Agora sim eu estou com 30 volts. 30 volts cravados. Esse automático aqui. Vou desligar novamente. Descarregar novamente. Descarreguei. Esse automático aqui pessoal. Ele está com um zener em curto aqui. Ele tem um zener aqui ó. Está em curto. Se eu inverter as pontas aqui ó. Está em curto o diodo zener. Provavelmente aqui. Se trocar o diodo zener já funciona. Mas está aqui o. Isso aqui também já é como dica. Você jampiei aqui o relí. Está vendo? Você joga a tensão alternada no meio dos capacitores. E já dá para testar a fonte aqui. A fonte ela está ok. Agora é só colocar uma lâmpada ali. E ver se ela está segurando a carga. Então ó. Liguei aqui novamente. Vou colocar aqui uma lâmpada de 21 watts pessoal. Coloquei ali uma lâmpada. Vamos ver as tensões aqui. A tensão aqui na entrada. A lâmpada de 16 volts. Está baixa. Mas por quê? Porque está com a minha lâmpada em série. Aqui ó. Tirei e desliguei a minha lâmpada em série. Que tem que consertar com a lâmpada em série. Está aí 29 volts. Belezinha. E a saída do nosso regulador 14.9. Fonte funcionando. Agora só aqui. Vou ver esse valor. Desse diodo Zener. Vou ver se eu tenho igual. Só trocar ele. E a fonte que já está funcionando. Provavelmente aqui pessoal. O Zener abriu. A tensão subiu. Queimou o regulador. Por sorte aí não queimou o circuito integrado. Queimou só o diodo. E o regulador de 15 volts que está aqui. Certo pessoal? Então é isso aí. Top 10. Se você gostou. Deixa o seu joinha no meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Para você estar recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica. Valeu pessoal. Obrigado.